O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, rendeu nesta quinta-feira a última homenagem ao deputado Raul Danda, falecido sábado vítima de doença. Depois da intuação do hino nacional, o Presidente do Parlamento Angolano inclinou-se perante a urna, que contém os restos mortais do malogrado, e em seguida apresentou condolências à família. No livro de condolências, Fernando da Piedade Dias dos Santos, ressaltou que Raul Danda soube respeitar a diferença e contribuiu para a unidade nacional, defendendo as suas convicções políticas com respeito, determinação e equilíbrio. No comando do Exército, ex-R20, renderam ainda homenagem a Raul Danda, auxiliares do titular do Poder Executivo, à Governadora de Luanda, Joana Lina, deputados, membros do Comitê Permanente da UNITA, autoridades eclesiásticas, representantes de partidos políticos, entre outros. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, considerou Raul Danda um deputado interventivo, que se notabilizou como o grande defensor da cultura angolana. Há um deputado interventivo que se notabilizou como um grande defensor da cultura do seu país. Ele era um acérrimo defensor da língua ibinda. Nas suas intervenções, recorria muito aos provérbios e bindas para dar força às suas intervenções. De facto, perde-se um filho, que muito tinha a dar ainda ao Parlamento angolano. Deixou também as suas impressões digitais como profissional da comunicação social, como profissional da dramaturgia e também como docente universitário, onde formou quadros angolanos. Neste momento difícil, em que não existem palavras para consolar e confortar quem perde um ente querido, nós viemos prestar homenagem a este filho de Angola e apresentar à família enlutada as nossas mais sentidas condolências. Já a Ministra do Estado para a Ação Social, Carolina Sarcaira, indicou que durante o tempo que esteve no Parlamento, teve sempre uma convivência sã com Raul Danda. E nós viemos aqui manifestar a nossa solidariedade à família enlutada, render homenagem a Raul Danda, que foi nosso colega na Assembleia Nacional. Eu era Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, ele era Vice-Presidente e sempre tivemos uma convivência sã. Apesar das diferenças políticas, sempre trabalhámos a bem do povo e a bem da nação. Por outro lado, o político Abel Chivucovucu, antigo dirigente da UNITA, fez saber que foi ele que meteu Raul Danda na vida política, quando ainda era um jovem estudante universitário. E fui eu que fui buscar o Raul Danda, entre vários outros jovens de Cabinda, à universidade onde ele estava a estudar, mobilizei-o e mandei-o para Jamba. Perdemos todos, o Parlamento perdeu, a Angola perdeu, a Cabinda perdeu, a UNITA perdeu, todos nós perdemos. O mais importante é aquelas que estão comprometidos com o bem do nosso país, olharem para o exemplo do Raul Danda, tirarem as coisas positivas para a sua atitude, o seu comportamento e a sua postura no nosso país. Os restos mortais do deputado Raul Manuel Danda serão sepultados, sexta-feira, na sua terra natal, na província de Cabinda. Raul Manuel Danda nasceu aos 13 de novembro de 1957, em Malembo, província de Cabinda. Desempenhou, entre outras funções, a de Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA e Vice-Presidente da mesma formação política. Licenciado em Gestão de Empresas e Ciências Económicas pela Universidade de Luz e Eda de Angola, o deputado notabilizou-se também como jornalista, professor e escritor. Legenda Adriana Zanotto